Jameiro Oh, não se muitas ciências e viviam? Esc crashing. Jameiro A CIDADE NO BRASIL Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Que me lê não sabe, sabe que tem Para pousar seu corpo, o bom dia minha Eu sou achetado A 20 mil Um grande ouca O que você não pode comprar E só chorar comigo São Deus O Aleluia, Aleluia Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Eu devo te dar, eu devo te dar! Eu sei que meu pai vai me dar, eu devo te dar! Eu gosto muito de você aqui, eu não vou te dar! Eu não posso pagar! Jesus para mim! Pastor Luis! Jesus é a viver! A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. Amém.